Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Playing Season. Hoje vamos fazer o unboxing deste Bruxelles 1897. Ele é um jogo de Etienne Esperman com edição da Geek Attitude Games. É a adaptação a cartas do conhecido Bruxelles 1893. Ele está pensado para 2 a 4 jogadores com uma duração média de 45 a 60 minutos e recomendado para dados superiores aos 10 anos. Ele realmente mantém aqui o mesmo espírito do seu irmão mais velho, digamos assim, do jogo tabuleiro com alguns elementos estratégicos bastante interessantes, mas aqui numa vertente de cartas. Inclusivamente o jogo vinha com a promo, portanto o Leopold II e que tem aqui este verso. Portanto é realmente aqui uma forma interessante e que acaba por adicionar mais alguma coisa a este jogo. Nada melhor do que vermos então tudo aquilo que temos dentro desta embalagem. Vou começar aqui pela película, que está aqui um pouquinho difícil de tirar. Eu acho muito, muito bonita esta capa. Acho que realmente trouxeram aqui a Art Nouveau e a Art Deco muito, muito bem para este jogo. Temos aqui o manual. O jogo é complexo, mas em termos de mecânicas ele é muito simples. Ele tem cerca de 12 páginas. Temos aqui o tabuleiro. Vamos ver já aqui o verso. Muito bonito, aqui com os diferentes elementos. E depois temos aqui a parte da frente. Esta é a zona de pontuação. Esta é a zona onde vamos crescendo nos diferentes tipos de pontuação. Temos aqui a marcação de rondas e aqui esta ilustração. Muito, muito bonito. Temos aqui um guia que eu acho particularmente interessante para visitar Bruxelas. Portanto, para conhecermos os sítios da Art Nouveau, Art Deco e para conhecer um bocadinho melhor a zona mais histórica de Bruxelas associadas também a este jogo. Portanto, acho que é aqui uma ótima forma de, através de jogos de tabuleiro, as pessoas conhecerem também um pouco mais das cidades. Portanto, acho que realmente é aqui um bom guia, um bom conselho. E por que não aproveitar uma viagem a Bruxelas nos próximos meses? Quem sabe? Depois, temos as cartas e temos os recursos para os jogadores. Cada jogador vai ter aqui os diferentes cubos. Ou este paralelo-pipdos. Portanto, aqui em formato de paralelo-pipto. Nas quatro cores principais. Portanto, o azul, o amarelo, o verde e o vermelho. E depois vamos ter um preto que é o marcador de ronda. Mas a grande essência vai estar nas cartas deste jogo. São cartas divididas aqui em diferentes tipos. Primeiro, temos a carta para o primeiro jogador, com a famosa estátua do menino a fazer xixi. Em essa, neles tinham, inclusivamente, um token com volume. Portanto, era esta cartinha representada, mas aqui em volume. Uma estrutura que eu acho bastante interessante. Depois temos aqui esta carta da exposição. Temos aqui os objetivos de cada uma das áreas que nós vamos tentar pontuar. Portanto, este é um jogo de maiorias. Nós vamos tentar aqui controlar determinadas áreas. E depois temos dinheiro. E são várias cartas de dinheiro. Que de um lado os números uns têm do outro lado o número 3. Portanto, se tivermos 3 e gastarmos 2, viramos apenas a carta para ficar com 1. Esta parte eu acho que pode ser um bocadinho mais confusa em alguns momentos do jogo. Portanto, são sempre assim. Os 3 têm os 1 no verso. Depois temos as cartas divididas em áreas. Portanto, temos as de construção. Portanto, que têm este verso. Aqui muito associado aos materiais. E que na parte da frente têm simplesmente os diferentes tipos. Temos madeira. Temos cimento. Temos aqui metal. Ok? Temos depois aqui artefactos. Portanto, tem este verso mais verde tropa. E que são aqui diferentes artefactos que nós podemos colecionar. Que também estão divididos em diferentes cores. E que podem ser entregues às exposições. Que é esta carta aqui. Temos depois aqui estas cartinhas com o verso roxo. E que vão ser edifícios. Portanto, são diferentes edifícios que podem entrar aqui em jogo. E são mesmo edifícios históricos. O que também é interessante. Temos aqui depois os tais personagens que nos podem ajudar. Onde entra também a carta do Leopold. E que são aqui pessoas importantes. E que alguns também já encontrávamos no Bruxelas 1893. E por fim, temos aqui as cartas de jogador. Portanto, na prática, é a influência e quanto é que queremos pagar para cada uma das cartas. Os 5 no verso tem o 2. O 4 no verso também tem 2. O 3 no verso tem 1. Portanto, temos que andar sempre a perceber o que é que existe no verso ou não. A ideia será ir criando aqui maiorias. E se depois repararem, também podemos formar aqui uns certos escudos. Porque isso também vão dar alguns pontos extras no final do jogo. Temos as cartas do jogador azul. As cartas do jogador vermelho. As cartas do jogador verde. As cartas do jogador amarelo. E depois temos aqui as cartas da zona de Bruxelas. Que é a prisão. Esta do monumento. Temos aqui o do dinheiro. Onde podemos receber dinheiro. E aqui do Palácio Real. Onde podemos também ganhar algum prestígio. Nós agora só estamos a mostrar os componentes deste fantástico. Bruxelas, 1897. Iremos depois fazer um vídeo de explicação de regras. Mas ficará para outra altura. Obrigado. Até à próxima. Espero que tenham gostado deste vídeo. Portanto, não se esqueçam de colocar o vosso like. Subscrever o canal. E ver os vídeos relacionados. Obrigado. Até à próxima.